Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. Você conhece uma expressão que diz tal pai, tal filho, e uma outra, filho de peixe, peixinho é. Essas duas expressões são muito, muito, muito indicadas para falar do meu convidado de hoje, o Daniel Gonzaga. O Daniel Gonzaga é filho do querido e saudoso Gonzaguinha, Luiz Gonzaga Júnior. E ele vai estar já já, Daniel, para conversar comigo sobre o trabalho dele, sobre a influência que o pai, que o Gonzaguinha exerceu na sua obra, na sua carreira. Ainda no programa de hoje, você vai ver o Lobão. Eu não posso te levar, quero que você me leve. E os números do Gilberto Gil, cantados pela Marina. O Nossa Língua Portuguesa está começando e daqui a pouquinho eu volto para conversar com você. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. A gente está aqui com o Daniel Gonzaga. Eu quero agradecer a você, Daniel, pela presença. Muito obrigado. Nossa, obrigado a você pelo convite. E eu quero saber o seguinte, você estava conversando comigo antes de a gente começar a gravar, você estava me dizendo que parou no quinto ano da faculdade de jornalismo. É. Como é que é isso? É porque a música não me deixou escolha, entendeu? Eu sou músico desde muito cedo e já lutava para conseguir alguma coisa dentro dessa carreira, que é muito difícil. E a oportunidade apareceu, eu fui trilhando e uma hora a música me deu o ultimato de esposa traída. Ou ela, ou eu. E aí, eu fiquei com ela para sempre. E parei a faculdade no quinto período, sem muito remorso. Foi uma escolha acertada da minha parte. E por que você tinha escolhido jornalismo? Porque eu fazia... Era um setor de comunicação que me interessava. Na realidade, eu tinha escolhido a psicologia. E não passei no vestibular. E conversando, eu vi que seria mais interessante, já que eu trabalhava com música, ir para uma parte de comunicação. E fiz um curso de seis meses de propaganda e publicidade. Fechei esse curso, me formei e fui fazer propaganda na faculdade. E dentro da faculdade, em contato com outras pessoas, conversa com professores, eu me identifiquei mais com jornalismo. E com radialismo, inclusive. E queria ser locutor de rádio, que era uma coisa que me interessava. Mas, tudo deu errado. Ouça, tudo deu errado. Não, tudo deu certo. Graças a Deus. Tudo deu muito certo. Ou seja, todas essas atividades que você procurou desenvolver e desenvolveu, todas elas estão diretamente ligadas à palavra. Exatamente. Como é que é essa história? E onde entra o seu pai aí nessa coisa da palavra? Eu cresci ouvindo meu pai tocar e meu pai compor. Você querendo ou não, involuntariamente, você está adquirindo conhecimento, está adquirindo terreno naquele espaço. E uma hora, isso explodiu em mim. Existe a genética? Talvez exista também. Mas o fato é que a palavra, ela se tornou para mim muito importante, porque eu não consigo falar muito abertamente, assim, oralmente. Eu não consigo me expressar muito bem, assim. Escrevendo desde pequeno, eu já tinha mais facilidade. E quando eu ouvia, já era o primeiro disco, já era letrista, já escrevia muito. É claro que todo mundo associou o sobrenome do Gonzaga, Daniel Gonzaga. O Daniel Gonzaga é filho de Luiz Gonzaga Júnior, né? Seu pai tinha letras, assim, de uma competência linguística, de uma discursividade, né? Seu pai escrevia muito e muito longamente, né? Escrevia com muita facilidade. Você como é que é como letrista? Na hora que pega a caneta na mão e vai escrever, como é que é isso? Eu escrevo de uma tacada só. Eu tenho um defeito, não sei, que é o de não burilar muito os meus escritos, entendeu? Quando a coisa aparece na minha cabeça, eu jogo direto no papel. Que são emoções que eu já estou cultivando há um tempo, entendeu? Então, agora, completamente perdido na resposta. A história da discursividade, da palavra e tal, dessa coisa, como é que você é? E gosto de escrever muito sobre o mesmo tema, sempre rodeando o mesmo tema. Variações sobre o mesmo tema. Variações sobre o mesmo tema. Que eu acho uma maneira gostosa de escrever. E sempre sobre imagens que eu crio. O papo vai continuar já já. Eu vou pedir licença ao Daniel, mesmo porque a gente vai mostrar daqui a pouquinho, gíria antiga. E por sinal, nesse bloco sobre gíria antiga, vai haver uma música do Gonzaguinha, né? Do Luiz Gonzaga Júnior. E daqui a pouco a gente vai voltar. E eu noto isso quando ouço rapazes, moças de 15, 16, 17, 18, às vezes menos, 13, 12. O pessoal conversando muitas vezes, eu não entendo absolutamente nada, nada de nada. É a gíria. A gíria que, na verdade, acaba sendo a linguagem separada, né? De determinadas tribos, né? Tribos da sociedade, aí, tribos urbanas e tal. Há gente que fala de um jeito que, ó, não dá para entender. Algumas gírias do meu tempo, eu já passei dos 20 a um bocado, não é? E dos 30 também, e dos 40 também. Bem, a gíria desse meu tempo, da minha adolescência, da minha infância, talvez seja desconhecida para a garotada de hoje. Alguma coisa fica, outra coisa vai embora. Alguma coisa é até conhecida, mas cai em desuso. Por exemplo, o broto. Hoje em dia, se você falar um brotinho, né? Um brotinho, as pessoas vão até achar que é uma pizza. Pizza brotinho é aquela pizza pequena, né? Do tamanho de um prato. Aliás, também isso anda meio por fora, né? A história da pizza brotinho. Mas o brotinho, quando era garoto, era uma pessoa jovem, extremamente jovem, muito jovem. A gente vai falar de gíria e vai começar com uma canção que o Gonzaga Júnior vai apresentar para a gente. Veja lá. Essa canção é fantástica, tem muito a ver com o Brasil, apesar de ser uma canção já com algum tempinho. Basbaque. Babaca não. Babaca é gíria. E babaca é isso, é ultra bobo. Panaca também é a mesma coisa. Panaca é o bobão, o ultra bobo. E por falar em gíria, você vai ver agora numa outra canção mais um pouquinho dessa história. Vamos lá. Você viu aí a babaquice agora na voz do lobão. Babaquice, de babaca. E em alguns grupos muito pequenos, por exemplo, meu filho gosta de falar Dolin. Dolin é uma gíria que ele e a garotada dele ali usam para falar isso aí, babaca, bobo. Dolin. Dolin eu só ouço no grupo deles lá. É a gíria da gíria da gíria. Quer dizer, é o grupo se especializando nisso. Que posição a gente deve ter em relação à gíria? Preconceito? Não. A gíria é saudável. A gíria é super interessante, criativa. E a gíria vai e vem, nasce, vive, morre, depois ressuscita. A gíria é uma coisa interessantíssima. Mas é claro que você deve entender que a gíria cabe no padrão informal da linguagem. No texto formal não faz sentido. E o pior é que muita gente não tem essa noção muito clara, né? Essa noção da diferença entre o padrão formal e o padrão coloquial. E acaba, às vezes, colocando nos textos formais termos que se usam só na gíria. Aí realmente não dá. Não dá mesmo. Nenhum preconceito contra a gíria. Mas ela deve ficar no ambiente em que seja cabível. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua. Eu estou conversando com o Daniel Gonzaga. Daniel, como é que é a gramática na sua vida? Você fez jornalismo até quase terminar. Você estudou, como todo garoto estuda e tal. Como é que é a gramática nessa sua coisa de poeta, de letrista? Que linguagem você privilegia? Como é que funciona isso aí? Olha, a música é um universo diferente. Quando você faz poesia, é uma coisa. Eu não me considero muito poeta. Eu me considero mais letrista de música. E ela é um universo muito grande. Tem horas que eu tenho que privilegiar a coisa mais certa. Mas tem horas que isso também não faz muita diferença. Porque o que vale mais é a sua capacidade de expressão, de comunicação. E nem sempre você precisa utilizar um caminho muito correto para chegar onde você precisa. Eu sempre brinco com as minhas músicas. Tem uma música minha que soa, é horrível o que soa. Mas é como eu queria que soasse. A gente fala, alimente os animais, entope eles de comida. Mas é por conta da palavra entope. Entendeu? Mas aí você vai botar um entope eles, que pega, rasgando. Mas é necessário colocar para dar esse rasgo, essa flechada. O negro já fica ligado. Mas é isso mesmo, porque a questão da língua, nós sempre falamos isso aqui na nossa língua portuguesa, a questão da adequação da variante linguística. Eu imagino, eu vejo às vezes desenho animado, desenho para criança e tal. E alguém corre lá e diz, peguem-no, peguem-no. Fica uma coisa engraçadíssima, porque a criança talvez nem entenda isso. É uma coisa tão distante do universo da linguagem da criança. E eu acho que é mais ou menos por aí. Em certos casos, o certo e o errado ficam em segundo plano. O que fica em primeiro plano é a questão da adequação. Esse entope eles aí deve sair do fundo do... Pois é, é uma parte que precisa ser falada dessa maneira. É a tal da licença poética. Alimente os animais. É entupa-os. É bonito, entupa-os. Lindo, lindo. Mas o entope eles parece que o povo vai entender melhor, né? Não sei. Não sei se é para eles. Eu sei que é uma maneira de expressar o que eu estava dizendo, mas... Bem de dentro, é. É. É, eu preciso entender isso, que na linguagem poética, meu Deus do céu, né? As pessoas não podem analisar um texto poético do mesmo jeito que analisam um editorial de um jornal, né? É uma coisa completamente distinta. Tudo é diferente. O clima é diferente. O ambiente é diferente. A linguagem é diferente. Tudo isso, não é? É. E eu ainda faço de uma maneira mais concreta. Eu ainda desenvolvo um enredo e chego a um final. Mas, às vezes, a poesia, ela foge do concretismo e ela fica completamente absurda. É. E vai para a abstração total. Não tem nem começo, nem meio, nem fim. E aí, se você for analisar da mesma maneira que você analisa o editorial... Não faz o menor sentido, né? É. Daniel, conta uma coisa para mim. Você lê? Lê. Muito ou pouco? Muito, muito. Que tipo de coisa? Além de jornal, revista, não sei o quê? O que que... Eu leio tudo. Até folheto de avião eu leio. Eu adoro ler. Eu leio desde pequenininho. Minha avó lia para mim. A partir daí, eu descambei. Já peguei o Monteiro Lobato e fui em frente, já moleque. Hoje em dia, eu leio pouca poesia e sempre que me fazem essa pergunta, eu esqueço na hora o que eu estou lendo no momento. É assim, é impressionante, mas gosto de ler muito as coisas do Saramago por causa da... Eu estava lendo o ensaio sobre a cegueira. Esse livro é um livro que me impressionou muito. Eu sempre falo dele pela falta de pontuação e pela falta de parágrafo. Esse livro é bem legal. E a linguagem dele e a temática também, né? É uma coisa impressionante. O Saramago é... É muito, é muito. Aquilo ali é muito violento. É uma coisa bem legal. Mudou sua... Mudou a maneira de escrever, exatamente porque eu tinha esse lado que era completamente concreto de concatenar bem as ideias, de levar até o fim. E ele me deu um outro parâmetro de escrita. Isso é um dos meus livros de cabeceira. Tem Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que também parte desse princípio da loucura. E eu estou lendo umas coisas nesse caminho aí. Do Oliver Sacks, como é o nome do livro dele? O Homem Confundiu Sua Mulher Com Chapéu. Então eu estou partindo mais para o lado internacional da história. E aí, eu ia falar disso. Você falou da sua avó. Eu ia juntar a sua avó com a literatura brasileira. O que a sua avó lia para você? Que avó é essa, aliás? A minha avó é a mãe da minha mãe, Dona Ruth. E eu lia livro, livro de criança. Aqueles livros, eu ia para a cama com ela e ela... Me lembro que tinha um livro que... Onde isso? Em que lugar? Isso em casa. Não, eu digo em que cidade do Brasil? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tinha um livro que tinha umas gravuras, contava a história de um circo, estava tudo arrumadinho. E na outra folha era tudo bagunçado. E você tinha que... Que percebeu que estava bagunçado. Isso, três anos de idade. E ela queria dormir, lia o livro várias vezes e pulava partes. Eu falava, não, não, não. Não é isso que está escrito. Pode contar direito, porque eu estou vendo aqui que... Enchi o saco dela. Que legal isso. E ela me deu essa coleção que eu falei do Monteiro Lobato. Quando eu aprendi a ler, fiquei maiorzinho, com cinco, seis anos. Ela veio com a coleção toda encadernada do Sítio do Picapó Amarelo. E isso que me deu a vontade de continuar lendo. E por falar em Monteiro Lobato, aquela coisa que a gente conversou antes, não antes aqui na entrevista, nós conversamos um pouquinho entre nós aqui, em Tramuros, né? A história da capacidade de abstração da garotada. Você não acha que falta ler Monteiro Lobato? Porque eu conversava com você sobre uma canção do seu pai, João do Amor Divino, que é uma alegoria maravilhosa. Ele fala de um brasileiro muito igual a tantos brasileiros, né? Com quantas bocas, eu não lembro mais, que ele diz lá para sustentar. Nove Bocas e tal. No fim, o João do Amor Divino, que é um operário e tal, que não tem assistência médica e tal, um dia o João do Amor Divino, de saco cheio da vida, resolve pular lá do alto da construção, né? E pula, né? E a música vai crescendo e tal. Ele pula. Quando ele vai e cai, né? Quem ouve a música pela primeira vez, coloca a mão na cabeça, né? E fica... É, bem real a história. Pois é, então o cidadão cai no chão e levanta. Levanta e recolhe a grana que a plateia deu, né? Rida a multidão executiva que grita, pula e morre, seu otário, diz a letra, porque ele, João do Amor Divino, como tantos outros brasileiros, é profissional de suicídio e defende muito bem o seu salário. Isso é genial, isso é genial. E eu, às vezes, coloco isso em sala de aula, como tema de redação, e muito garoto não entende isso, porque não tem capacidade de abstração. Você não acha isso uma desgraça? Você não acha isso um... Eu acho, eu acho isso perigoso. Eu acho isso perigoso. Esse... Se eu me recordo bem, eu me lembro de umas aulas da faculdade que a gente falava sobre paralelismo semântico, o de, né, de quebrar a ação e levar para outro lado e desnortear. Mas, dentro dessa falta de rumo, você tem que... Não é entender, nem perceber, é você tem que até intuir o que aconteceu ali. E hoje em dia, por falta dessa leitura, você falou até de ler Monteiro Lobato, que é uma coisa bem icônica, né, uma coisa bem... Essa leitura é importante diariamente para se chegar nessa realização da abstração, que é difícil, não é fácil. A gente vive num mundo muito concreto, as coisas precisam ser muito diretas, mas eu acho que falta isso. Faltam existir mais ouvintes do João Amor Divino, né? É isso. Fico muito feliz com a sua presença aqui, realmente, para mim, assim, é um encanto, é um encanto por tudo, por você, pela obra do seu pai, pelo seu avô, eu acho que é um presente de Deus estar aqui diante de você. Muito obrigado. Obrigado você novamente pelo convite. Tá bom. E eu tenho aqui um fax do nosso telespectador Beny de Biasi, que mora lá em Taubaté, pertinho da minha Guaratinguetá. O nosso telespectador mandou um fax dizendo que é muito comum na imprensa e tal o uso de duas negativas. Ele mandou até um trecho aqui da revista Veja, ele recortou, mandou para nós e tal. Não deu em nada. Não deu em nada. E ele quer saber o seguinte, se não deu em nada, deu em alguma coisa, porque não e nada são palavras negativas e menos com menos dá mais aquela coisa da matemática. Será que é isso mesmo? Não é, não. Eu acho que essa confusão, eu acho, posso estar enganado, eu acho que ela vem do estudo ou do ensino da língua inglesa. Em inglês não se pode fazer isso, não se deve fazer isso, usar duas negativas. Em inglês duas negativas acabam correspondendo a uma afirmativa. E aí as pessoas querem passar para a língua portuguesa essa característica da língua inglesa. E muita gente acaba dizendo que se eu não vi ninguém está errado, porque se eu não vi ninguém eu vi alguém, porque não e ninguém são negativas, e as negativas e tarará, nada disso. Nas línguas latinas, em português, em espanhol, em italiano, você pode negar duas vezes, tranquilamente, tranquilíssimamente. Eu não vi ninguém, eu não fiz nada, e por aí vai. Aliás, vamos ver se a música nos ajuda a resolver essa questão. Vamos lá. O fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Gosto de mim O Djavan deu a dica aí Não há nada em lugar Nenhum Não há nada em lugar nenhum Quanto a negação, não é? E o rei? O rei disse Não entendo nada de estética Não entendo nada de estética Será que está errado isso? É óbvio que não Eu já disse e repito Você pode tranquilamente Negar duas vezes Em português, em italiano, em espanhol Nas línguas latinas, em geral, você pode negar duas vezes E não se deve transferir Para o português, Para o italiano Uma particularidade Da língua inglesa Que talvez venha Do raciocínio matemático Absolutamente rigoroso Aquela coisa do menos com menos Que dá mais Nenhum problema Agora uma dica interessante Esse é um detalhe interessante também Algum pode significar nenhum Desde que se faça a inversão Nenhuma pessoa Pessoa alguma É isso Língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua Na escola, bem ou mal, todo mundo um dia Aprende os numerais Aquela classe, como o nome já diz, né? Numerais Aquela classe de palavras Classe que trata dos números Das palavras ligadas aos números Então aquela coisa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Esses são os cardinais Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto Esses são os ordinais Indicam ordem Os cardinais indicam quantidade Depois vem aquela coisa O dobro, triplo, quádruplo Esses são os multiplicativos Aqueles que indicam multiplicação E os fracionários Como o nome já diz Fracionários Vão indicar o quê? Fração Então um meio, um terço, um quarto, um quinto E por aí vai Acontece que a coisa normalmente Fica na decoreba da listinha Então o aluno vai para a escola Decora a listinha Cardinais, ordinais Fracionários, multiplicativos E quando muito é aquela coisa Como é que é? 50 com Q, U, com C, O É com Q, hein? Pelo amor de Deus E para por aí Agora seria interessante Tratar os numerais De forma um pouco mais criativa Porque eles têm na língua Uma expressividade muito forte Muito forte mesmo E nada melhor do que mostrar isso Numa canção Numa canção de um poeta Que tem um talento muito grande Para fazer isso O Gilberto Gil Na voz da Marina Vamos ouvir Minhas ambições são dez Dez corações de uma vez Pra eu poder me apaixonar Dez vezes a cada dia Setenta a cada semana Trezentas a cada mês Esse é o uso criativo do numeral Essa mulher é dez Isso já virou rotina na língua do dia a dia Essa mulher é dez Por que dez? Porque o numeral se vale da nota Da nota dez Que é a nota máxima naquela escala famosa Então essa mulher é dez O numeral deixa de ser numeral E passa a ter valor de adjetivo Valor de um qualificativo Nessa canção aí do Gilberto Gil Você ouviu bem Você prestou atenção na letra Ele fala Minhas ambições são dez E no caso aqui Esse dez pode até ter duplo sentido Por que não? São dez Efetivamente eu tenho dez ambições Ou elas são dez Porque elas são maravilhosas Elas têm esse valor Essa extrema qualidade Dez corações de uma vez Dez vezes a cada dia Pra eu me apaixonar Setenta a cada semana Trezentas a cada mês Você fez a conta aí ou não? Por que setenta por semana E trezentas por mês? Porque a semana tem sete dias E são dez por dia Portanto sete vezes dez Setenta e trinta dias por mês Trinta vezes dez Trezentas O Gil está fazendo contas Aqui com a gente E usando os numerais De forma bem expressiva Pra mostrar A força O exagero Que no fundo No fundo Quer mostrar A força da coisa Lá na frente Meus dez corações A mil E a gente fala isso Hoje eu estou a mil O que quer dizer Hoje eu estou a mil Estou a mil por hora Estou com Com a corda toda Com o gás todo Com a pilha toda É isso Língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto